Eu tenho uma carmizeta escrita, eu te amo Parece uma grande bobagem, mas é o que eu sinto quando eu tô olhando E eu tô vendo Eu fico pelado no quarto da sua foto Parece uma grande bobagem, mas é o que eu faço Quando eu tô te parem, eu tô te parem Se eu pudesse eu estaria agora perto de você Se eu pudesse eu ficaria sempre junto de você Se eu pudesse eu estaria ouvindo o teu coração Se eu pudesse eu não faria nada nem essa que eu sou Eu tenho uma carmizeta escrita, eu te amo Parece uma grande bobagem, mas é o que eu sinto quando eu tô olhando Eu fico pelado no quarto da sua foto Parece uma grande bobagem, mas é o que eu faço quando eu tô te parem Eu tô te parem, mas é o que eu tô te parem Eu tô te parem, mas é o que eu tô te parem Se por essa não valha nada, nem a função que eu fiz Se por essa não valha nada, nem a função que eu fiz Se por essa não valha nada, nem a função que eu fiz Se por essa não valha nada, nem a função que eu fiz Se por essa não valha nada, nem a função que eu fiz Se por essa não valha nada, nem a função que eu fiz Se por essa não valha nada, nem a função que eu fiz Se por essa não valha nada, nem a função que eu fiz Se por essa não valha nada, nem a função que eu fiz Se por essa não valha nada, nem a função que eu fiz Ficaram ao meu lado O tempo já passou para os dois O tempo já passou para os dois Quando a lua caiu no meu dedão Outra menina já foi bem deixada Quando você for falar comigo Eu só quero amar Eu só quero amar Eu só quero amar você E em geral Eu era um cara que fazia tudo aquilo que a grota queria Hoje a gravidade fora eu fico aqui em pleno dia A vida não acaba não, meu irmão A minha vida não acaba não, meu irmão Quando o tempo passa de jogo fica assustado Agora tudo que eu quero é viver ao teu lado O tempo já passou para os dois O tempo já passou para os dois Quando a lua caiu no meu dedão Outra menina já foi bem deixada Eu só quero amar Quando você for falar comigo Eu só quero amar Eu só quero amar Eu só quero amar você Eu só quero amar você Eu só quero amar Eu só quero amar Eu só quero amar Hoje a gravidade fora eu fico aqui em pleno dia A vida não acaba não, meu irmão A vida não acaba não, meu irmão A vida não acaba não, meu irmão Você vai ter na minha vida Quando você for falar comigo Eu só quero amar Eu só quero amar Eu só quero amar Eu só quero amar É isso aí. 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 É isso aí.